Nos últimos anos do ensino fundamental, o Estado perdeu alunos. Em 2016, eram 87.845. No ano passado, foram 86.479, menos 1.366 estudantes. Já no ensino médio, o número de alunos aumentou. Passou de 81.698 em 2016 para 83.473 em 2017, mais 1.775 estudantes. Para a Secretaria Estadual de Ensino, a explicação está numa lei que entrou em vigor em 2016, que obriga que jovens de 15 a 17 anos estejam matriculados. O fundamental está diminuindo há bastante tempo, a população está diminuindo, nós temos cobertura quase que total, todo mundo está na escola. A faixa etária do ensino médio, que é 15 a 17, que deu uma aumentadinha, apesar de diminuição, ela está obedecendo uma legislação de 2009, a emenda constitucional número 9 de 2009, que obriga o jovem de 15 a 17 anos a irem para a escola. Então, os Estados tiveram tempo de organizar para receber esses jovens. Então, a partir de 2016, nós tivemos um aumento do atendimento para o ensino médio. Para a Secretaria Estadual, esta tendência de ter menos alunos no ensino fundamental e mais no ensino médio deve permanecer neste ano. Nós temos muitos meninos de 15 a 17 fora da escola e o ensino médio tem sido o nosso maior desafio, acho que do Brasil, das reuniões que eu tenho feito, é permanecer, com que o jovem permaneça na escola no ensino médio. Às vezes ele fala assim, ah, eu vou sair, eu não vou para a escola de tempo integral porque meu filho quer ganhar um dinheirinho para comprar tal coisa. Ele esquece que se ele ficar o tempo todo na escola, é o futuro para o resto da vida. E a gente tem trabalhado muito e há uma resistência muito grande de colocar o jovem na escola de tempo integral. E esse é o nosso desafio. A queda mais acentuada aconteceu no ensino profissional, de 10.439 alunos para 3.970 no ano passado. Quase 6.500 estudantes a menos. Este curso profissional está indo para dentro do ensino médio regular. E a juventude tem abandonado muito a escola para ir para o mercado de trabalho. Então, essa diminuição é algo que nós estamos trabalhando muito aqui. Tanto é que o governo federal colocou o Mediotec, que é profissional, para dar essa profissão para a meninada. Mas os estados estão preocupados com essa diminuição. Obrigada. Obrigada. Obrigado.